Capítulo 13 de A Viúvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público A Viúvinha, de José de Alencar Capítulo 13 O interior do edifício correspondia dignamente à sua aparência. A sala, se assim se pode chamar, um espaço fechado entre quatro paredes negras, estava ocupada por algumas velhas mesas de pinho. Cerca de oito ou dez pessoas enchiam o pequeno aposento. Eram, pela maior parte, marujos, soldados ou carroceiros que jantavam. Alguns tomavam a sua refeição agrupados aos dois e três sobre as mesas. Outros comiam mesmo de pé, ou fumavam e conversavam em um tom que faria corar o próprio Santo Agostinho antes da confissão. Uma atmosfera espessa, impregnada de vapores alcoólicos e fumo de cigarro, pesava sobre essas cabeças e dava àqueles rostos um aspecto sinistro. A luz que coava pelos vidros embaciados da janela mal esclarecia o aposento e apenas servia para mostrar a falta de asseio e de ordem que reinava nesse culto do vício e da miséria. No fundo, pela fresta de uma porta mal cerrada, aparecia de vez em quando a cabeça de uma mulher de cinquenta anos que interrogava com os olhos os fregueses e ouvia o que eles pediam. Era a dona, a servente e ao mesmo tempo cozinheira dessa tasca imunda. A cada pedido, a cabeça, coberta com uma espécie de turbante, feito de um lenço de tabaco, retirava-se e daí a pouco aparecia um braço descarnado que estendia ao freguês algum prato de louça azul cheio de comida ou alguma garrafa de infusão de campeche com o nome de vinho. Foi nesta sala que entrou Carlos. Mas não entrou só, porque no momento em que ia transpor a soleira, um homem que havia mais de meia hora passeava na calçada de fronte da tasca, adiantou-se e deitou a mão sobre o ombro do moço. Carlos voltou-se admirado dessa liberdade e ainda mais admirado ficou, reconhecendo na pessoa que o tratava com tanta familiaridade, o nosso antigo conhecido, o Sr. Almeida. O velho negociante não tinha mudado. Conservava ainda a força e o vigor que, apesar da idade, animava o seu corpo seco e magro. No gesto, a mesma agilidade, no olhar, o mesmo brilho. Na cabeça encanecida, o mesmo porte firme e direito. — Está espantado de ver-me aqui? disse o Sr. Almeida, sorrindo. — Confesso que não esperava, respondeu o moço, confuso e perturbado. — O mal pode ocultar-se. O bem se revela sempre — acrescentou o velho em tom sentencioso. — O que quer dizer? Entremos. — Para quê? O Sr. não ia entrar? Carlos recuou insensivelmente da porta, e, querendo esconder do velho negociante o seu nobre sacrifício, fez um esforço e balbuciou uma mentira. Passava, por acaso. Vou ao largo do Moura. O Sr. Almeida fitou os seus olhos pequenos, mas vivos, no rosto do moço, que não pôde deixar de corar, e, apertando-lhe a mão com uma expressão significativa, disse-lhe. — Sei tudo. — Como? Perguntou Carlos, admirado ao último ponto. — É aqui que costuma jantar. E, por isso, adivinho qual tem sido a sua existência durante estes cinco anos. — Impôs-se a si mesmo o castigo da sua antiga prodigalidade, puniu o luxo de outrora com a miséria de hoje. — É nobre, mas é exagerado. — Não, Sr., é justo. O que possuo atualmente, o que adquiro com o meu trabalho, não me pertence. É um depósito que Deus me confia e que deve servir não só para pagar as dívidas de meu pai, como também a dívida sagrada que contraí para com uma moça inocente. — Gastar esse dinheiro seria roubar, Sr. Almeida. — Bem, não argumentemos sobre isto. Não se discute um generoso sacrifício. Admira-se. Venha jantar comigo. — Não posso. Respondeu o moço. — Por quê? — Não aceito um favor que não posso retribuir. — Quem faz o favor é aquele que aceita e não o que oferece. — É mais eu, pobre, nunca me envergonhei de sentar-me à mesa de seu pai rico. — Acrescentou o velho com severidade. — Desculpe. O velho tomou o braço de Carlos e dirigiu-se com ele ao Hotel Faru, que naquele tempo era um dos melhores que havia no Rio de Janeiro. Ainda não estava transformado em uma casa de banhos e um ninho de dançarinas. Poucos instantes depois estavam os dois companheiros sentados a uma das mesas do salão. O Sr. Almeida, com um movimento muito pronunciado de impaciência, instava para que o moço concordasse na escolha do jantar que ele havia feito à vista da data. Carlos recusava, com excessiva polidez, os pratos esquisitos que o velho lembrava, e a todas as suas instâncias respondia sorrindo. — Não quero adquirir maus hábitos, Sr. Almeida. O velho reconheceu que era inútil insistir. — Então, o que quer jantar? — Carlos escolheu dois pratos. — Somente? — Somente. — Não me meto mais a teimar com o Sr., respondeu o velho, olhando de encontro à luz o rubi líquido de um cálice de excelente vinho do porto. Serviu-se o jantar. O Sr. Almeida comeu com a consciência de um homem que paga bem e que não lastima o dinheiro gasto nos objetos necessários à vida. Satisfez o estômago e deixou apenas esse pequeno vácuo tão difícil de encher, porque só admite a flor de um manjar saboroso ou de uma iguaria delicada. Então, bebendo o seu último cálice de vinho do porto, passando na boca as pontas do guardanapo, cruzou os braços sobre a mesa com o ar de quem dispunha a conversar. — Pode acender o seu charuto? Não faça cerimônia. — Já não fumo, respondeu Carlos simplesmente. — O Sr. já não é o mesmo homem. Não come, não bebe, não fuma. Parece um velho da minha idade. — Há uma coisa que envelhece mais do que a idade, Sr. Almeida. É a desgraça. — E, além disto, o Sr. tem razão. — Não sou, nem posso ser o mesmo homem. — Já morri uma vez. Acrescentou em voz baixa. — Mas há de ressuscitar. — É essa a esperança que me alimenta. — E como vai esse negócio? Perguntou o velho com interesse. — Tem-me custado recolher as letras de meu pai. Já paguei sessenta contos, e amanhã devo pagar cinco contos. Seis letras que me faltam, não sei onde se acham. Se eu pudesse anunciar, mas na minha posição receio comprometer-me. — Pensou bem. Porém, só restam por pagar essas seis letras? — Unicamente. — Quer saber, então, onde elas estão? — É o maior favor que me pode fazer. — Com uma condição. — Qual? — Que há de ouvir-me como se fosse seu pai quem lhe falasse. — Disse o velho, estendendo a mão. Por toda a resposta, o moço apertou, com efusão e reconhecimento, a mão leal do honrado negociante. — Essas seis letras, disse o Sr. Almeida, estão em meu poder. — Ah, lembra-se do que lhe disse há cinco anos, na véspera do seu casamento? — Lembro-me de tudo. Era minha intenção salvar a firma de meu melhor amigo, de seu pai. Mas a sua morte suposta impossibilitou-me. O passivo da casa excedia as minhas forças. Os credores reuniram-se e resolveram fazer declarar a falência. — De um homem morto? — É verdade. Não o pude evitar. O mais que consegui foi abafar este negócio, comprando alguns credores mais insofridos às suas dívidas. Eis como essas letras vieram parar a minha mão. — Obrigado, Sr. Almeida, disse o moço comovido. Ainda lhe devo mais esse sacrifício. — Está enganado, respondeu o velho, querendo dar à sua voz a aspereza habitual. — Não fiz sacrifício. Fiz um bom negócio. Comprei as letras com um rebate de 50%. Ganho o dobro. Mas quando as comprou, não tinha esperança de ser pago. Tinha confiança na sua honra e na sua coragem. E se eu não voltasse? Era uma transação malograda. A fortuna do negociante está sujeita a estes riscos. Felizmente, Deus ajudou-me, e quis que um dia pudesse agradecer-lhe sem corar esse benefício. O que tinha sido da sua parte uma dádiva generosa, tornou-se um empréstimo, que devo pagar-lhe hoje mesmo. — Não consinto. Prometeu-me ouvir como a seu pai. Eis o que ele lhe ordena pela minha voz. — Todas as suas dívidas acham-se pagas. A sua honra está salva. É tempo de voltar ao mundo. — Mas as seis letras que estão em sua mão... Interrompeu o moço. — Aqui as tem. — Disse o senhor Almeida, entregando-lhe um pequeno maço. — Devo-lhe, então? Deve o que dei por elas, e me pagará quando lhe for possível. — Não sei quanto lhe custaram estes títulos. Sei que eles representam um valor emprestado a meu pai. O senhor podia perder. É justo que lucre. — Bem, faça o que quiser. — Quanto ao pagamento, posso realizá-lo imediatamente. Já o teria feito se há mais tempo soubesse que estes títulos lhe pertenciam. — Eu ocultei-os de propósito. — Quando chegou dos Estados Unidos e me comunicou o que tinha feito e o que pretendia fazer, resolvi, para facilitar-lhe o cumprimento de seu dever, deixar que o senhor pagasse primeiro os estranhos. — Agora, porém, essa dificuldade desapareceu. Vamos à minha casa. — Pra quê? — Para receber o que lhe devo? — Não tratemos disso agora. — Escute, senhor Almeida. Depois de cinco anos de provanças e misérias, não sei o que Deus me reserva. — Mas se ainda há neste mundo felicidade para mim, antes de aceitá-la, é preciso que eu tenha reparado todos os meus erros. É preciso que eu me sinta purificado pela desgraça. Uma dívida, embora o credor seja um amigo, se tornaria um remorso. Tenho dinheiro suficiente para pagá-la. E que lhe restará? Um nome honrado e a esperança. O senhor Almeida resignou-se e acompanhou Carlos até a sua casa. Aí, o moço abriu a carteira e, tirando os valores que há pouco havia guardado, entregou ao negociante a quantia de trinta contos, representada pelo algarismo das seis letras. — Já lhe disse que só me deve quinze contos? Disse o velho, recusando receber. — Devo-lhe o valor integral destes títulos. Se a firma de meu pai não inspirou confiança aos outros, para seu filho ela não sofre desconto. Enquanto o senhor Almeida, mordendo os beiços, guardava as notas do banco e os bilhetes do tesouro, Carlos abria uma pequena carteira preta e, depois de beijar a firma de seu pai escrita no aceite, fechou com as outras essas últimas letras que acabava de pagar. — Aqui está minha fortuna — disse, sorrindo com altivez. — Tem razão — respondeu o velho — porque aí está o mais nobre exemplo de honestidade — e também o mais belo testemunho de uma verdadeira amizade — Jorge — exclamou o negociante, comovendo-se. Alguns instantes depois, o senhor Almeida despediu-se do moço. — Escuso recomendar-lhe uma coisa — disse Jorge ao negociante. — O quê? — A continuação do segredo. Nenhuma palavra. Quando for tempo, eu mesmo o revelarei. Ainda não sou Jorge. — Que falta? Depois lhe direi. E separaram-se. Fim do capítulo 13